Um drone do Echo ali, eu marquei. Os atacantes localizaram uma bomba. Olha, ele só tá naquela janela ali, ó. Naquela que eu marquei ali, o Ping 1 Wellington. Ping 1, você vai fazer festa. Ah, mas tá todo mundo ali, mano. Tá todo mundo ali. Aquele Ping 1 lá. Derrubei a caveira. Derrubei a caveira. Tô caído. Eu matei, matei a caveira. Não, matei não, derrubei. Caralho, boa! Peraí Wellington, agora eu vou entrar. Agora só demorou pra soltar. E se ele soltasse, ele tinha matado por um monte. Nossa, que balaço. Tô dentro da caveira agora. Ó, tem aí. Cuidado, Mim. Cuidado, tá dentro da caixa. Vou jogar o drone. Saiu, filha da puta. Peraí. Não, atrás da caixa eu matei a caveira, parceiro. Ah, me pegaram. Puta que pariu. O Echo tá com uma unha de vida, mano. Ele tá por fora da bomba. Opa, opa. Tem que ter minhas costas. Resta somente um defensor. Matei o Echo. Quarenta segundos, dá pra pegar o negócio e desativar, hein, mano. O recurso de adrenalina chegando. Boa, Marcelo. Mori. Ah, que caralho, mano. Ele vai pegar você pelo corredor. Cuidado aí, Marcelo. Atacante recuperou seu desativador. Gente, ganha essa, hein. Pessoal, pega o desativador e desativa. Vai que você tá plantando. Cobre ele lá. Aí, Marcelo. Aí, Marcelo. Atacante plantando o desativador de bomba. Vai. Boa, pô. Tinha mais um cara? Tinha só mais um. Ótimo. Amor. Já, é assim. Eu salvei a rodada, hein, mano. Rodou? Salvou mesmo. Levantei o filho e levantei o cara que matou. Ah, Paulinho, vai tomar no seu cu, Paulinho. Para de xingar o Paulinho, cara. Fez pênalti? Não. Perdeu o gol. Ah, foi dar um corte a mais, caralho. O cara quer fazer golaça, mano. O cara quer cortar, mano. Não, caralho. Já bate e mata, mano. Tinha um goleiro? Tinha. Então, o goleiro ia pegar pra você ficar mais feliz. Não ia, não. Não ia, não. Defensores, evitem que os atacantes desativem suas bombas. Verdade. Boa, campeão. Peraí. Debaixo. Agora deu fuso, cara. Ah, mute. Não vai não, Wellington. Não vai não, Wellington. Tem um mute aí. Falei pra você, Wellington. Morri assim. Restam 10 segundos pra inserção. Acabou, meu caralho. Faltam 5 segundos. O objetivo dos atacantes é localizar uma bomba e desativá-la. Um por cima, viado. Um por cima. Uma bomba foi localizada. Cadê você, Vinho? Vai quebrando aí a parede. Vai! Vamos chegar até a... Tem mira, hein? Cuidado Vai, vai, vai Ô, Werto, pega essa aqui, Werto, ó Ah, e a caveira aqui Ah, ela me matou No buraco que eu fiz, filho da puta Não, no buraquinho que eu fiz Na direita, tá, Marcela, onde você tá? Não, não, onde eu fiz o buraco, mas na direita Encostada na parede, ela tá Isso Ah, que mentira, velho Quarenta segundos, hein? Tem tanta coisa de ativador Vou pegar o pino Morre Tá na escadinha, o multi vai tá guardando com a doze, velho Isso que é foda Ah, caguei o jogo, mano Ele deve tá por aí Ou em cima, ele deve tá 20 segundos, Marcelo Tem que pegar o desativador mesmo, mano Atacante recuperou um desativador, faltam 15 segundos Atacante recuperou um desativador, faltam 15 segundos Ah, só tinha ele Mano, se o Marcelo matasse aquele cara, já tinha ganho o jogo, mano Se ele ganhasse aquela trocação, a gente tinha ganho o jogo Foi bom Caralho, foi treta, hein, mano Vamos jogar hoje Não é o Fábio Santos, não, é o zagueiro Não, 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 é o João Vitor, é o João Vitor Ah, Beleza, isso aí pode machucar Ah, se não, o melhor zagueiro que a gente tem, caralho Não, a gente tem o Gil, porra Não, mas o William não tá melhor que o Gil Não, mas se for o Fábio Santos Se for o Fábio Santos, só vai jogar o final do Brasileiro, assim, porra Que mau jeito André O zagueiro do Corinthians, diga aí, ali Sabe o que que é? Esse cabelo descolorido, de longe, me pareceu uma careca, eu não pensei duas vezes É, acontece, acontece, bem Às vezes, quando a gente confunde a careca com o cabelo ali Lintado do João Vitor, enquanto a gente revela a opção do pé dele Deixa eu aproveitar pra fazer o convite, porque ela tá montando, tá, gente Tá chegando a hora do mata-mata da Champions Última semana sem Champions Você tem HBO Max ou, Ayrton? Tenho Mas você abriu o canal, ou você pagou? Não, por causa da TV a cabo Tá Na sua TV a cabo tem todos esses canais aí Tem Inverno Sombrio, da arma que o Ayrton usa com o Fuse É Ah, se você tem o HBO na TV paga, você ganha o HBO Max no celular Trabalho do T É a maior do T Ah Vamos ver até quando dura isso aqui de graça aqui do Paulistão, porque Daqui a pouco eles metem um... Tira a caveira, né Os caras falam assim, e os caras são bons, tiraram o Chacal e tiraram a caveira Se a gente tira o Chacal, a gente usa a caveira Tá 2A ainda Boa Não, 0x0 começou agora Boa Boa De lerdo, tô curtinho, de lerdo Tô curtindo, joga de lerdo Ixi, Rafael Pereira, trabalha a bola ali governado Ixi, Rafael Pereira É mano, tô jogando... Que lindo tá lá, carai Tô jogando bagulho no 8 anos, esse cara É Que aguenta meio tempo Pô É o time titular do primeiro tempo, né Aham Aham Com 23 minutos passados Nesse segundo tempo de jogo, é o Paulistão na HBO no Max É só um Notícias É esse cara Quato 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 Escrever Quato Quato Fato Eu Hato Quato Hato E aí em cima tem MUT, quer dizer, é de onde eu marquei o ping ali, ó, em cima, parça, é que eu pinguei ali, isso, olha aí, só cuidado que tem MUT, hein. Restam 10 segundos para a exceção. Os caras estão tudo fora da bomba. Nossa, tem um vigilante lá em cima, mano. Ah, tá tudo fora. Vou pegar as câmeras, eu não peguei dessa vez. Tá se ornando o drone. Tá dronando aí, Fino. E aí, Fino, pode entrar? Pode, 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 pode ir. Vai precisar de você para abrir a parede ali, mano. Abre aquela parede aí. Eita, mano, o bagulho esclareceu. Caralho, Fino, acionou a bomba, mano. Mano, eu não vi. Marcelo te levantou. Dá para plantar aí, Binho? Dá para plantar? Dá, dá. Tá plantando. Abre um de bomba. Ah, eu estou sem o desativador. Puta que pariu. Pronto, viado. Ae. Climor preparada. Caralho, na última bala, mano. Atacantes plantando o desativador. Gol do Corinthians. Nossa, alguém me salvou aí. Não vou morrer não, caralho. Estou vivo. Ae, Paulinha fez o gol. Fez o básico. Tantos gols importantes. A história desse clube. Caralho, slideão está bom, hein, Fino? Tá, da hora, né? Ah, deu uma marretada ali. Eles não protegeram aquela bomba lá, mano. Seus as caras. Não, então. Nossa, de cabeça. Qual que é isso que eu tenho? Não, o cara cruzou. Polítia, cara. Agora pode acabar o jogo, né? Pra garantir aí, pra não perder outro técnico. Cara, tá foda, mano. Quem que é o técnico que tem ido com ele? Estou por fora, mano. É o da base. Então, o da base. Você conhece o do da base? É o coelho? É o rato. A bomba localizada pelos atacantes. Sai, João. Sai fora, Fino, que tá vindo. Ah, mano, a mesma tira que ela te acertou, ela me matou, mano. Eu ia tentar ir por ali, mas já... Eu ainda falei pra você, sai fora, Fino. O objetivo dos atacantes é desativar uma bomba. Tem gente correndo aí pra baixo, né? Ah, já quebraram a janela do White. Opa, o cara deu uma acertada boa agora. Opa, o cara deu uma acertada boa agora. Nossa, ai, caralho. Eu acho que o 음não tem um inimigo mesmo. Não, eu acho que eu acho que o 음não tem um inimigo. Que o cara deu uma cota de alguns anos. É bom do carregatório. Matei, o Obinho, o Maestro. O Abinho, o Maestro. Até a Alip. Puow, dá pra plantar? Tá, pega logo o desativador. Atacante recuperou seu desativador. É você, Bid, tá trocado? É, cola aí Quase que eu atirei no Wellington Que porra de roupa esquisita é essa, mano? Caralho, eu cerquei ele ali, Marcelo Eu atirando nele, ó Ele saiu correndo que eu quebrei a janela ali Marcelo é o rei, não Marcelo é o rei das flag É, ele gosta Ele é marretão de novo, apesar de não ter matado ninguém Caralho, o torcedor do Corinthians com seu time Isso é certeza Caralho, o Silvio era o queridinho do... Da diretoria Da diretoria, mano Aí quem demitiu foi a Tercília, cara Você tava na pressão O cara não fazia porra nenhuma, mano Não, ele era loucão Não, ele dava uma super eleição dele, ele era muito louça, mano Nossa, era o pior, vai se fuder, Bid Que que é, cara Parece que ele tá muito louco de droga, mano Pô, aí em cima? É, no mesmo lugar É, naquela outra sala É no mesmo lugar, só que não é no mesmo lugar, tá ligado? É naquela sala do lado Pega eu aqui embaixo, cuzão Os atacantes estão a caminho pra desativar uma bomba Vamos ganhar essa aí, pra ficar melhor pra nós defender, mano Sim, senhor Demorou? É nóis Cuidado aí, ó Tá nós três juntos, deixa o Arthur fazer a dele aí Ah, mas não dá Ah, é sério, mano Caralho, mano Dá pra pegar o cara ali Ah, mano, eu me apavorei Tá bom, deixando essa bola aqui, vai pro pau E aí Pegou o cara Pegou o cara Pegou o cara Pegou o cara Tinha uma bola Que o golpista parecia que ia deixar sair Ele teve que puxar a bola E o cara também colocado fez a defesa Diga, Bess Não sabe pra ver assim As mexidas do Verna do lado Ah, é ó Desculpa, demorei um segundo pra salvar alguém aí Deu Ah, caralho Nossa Ué, então aí você não vai conseguir acertar ninguém Ah, ué, faz um clutch Toma no cu, mano O cara foi, me fodeu Fui pegar a janela O cara tirou na janela Tomou, eu dei um headshot nele Só de raiva Entrei por aí, ó Tá todo mundo aí, ó Abri um buraco na parede ali, viu Atrás, morreu C4 C4 aonde, filha Sei lá, eu vi um C4 Aí, ali, ali, ó Aí, ó Atacantes eliminados E aí, gente Demitório infantil Não é mesmo, olha onde vai Bola, bola, bola na direita GP, vem levantar dentro de novo Nas mãos do goleiro É que aí, às vezes, o cara fica na expectativa, né Pô, será que o Luiz deu uma aliviada e tal Mas se ele deu uma aliviada, sobra pra ele, né Pô, como é que não deu? O cartão tinha que ter dado William A jogada individual William Vem o Camisa 10 do Timão Renato Augusto Ameaçou dar um lado Girou no outro Com Fábio Santos Trabalho de bola de Chico Atacantes precisam encontrar e desativar o número máximo de bombas Armadilha preparada Manter distância Gostam 10 segundos pra inserção 5 segundos restantes O objetivo de atacantes é ativar o número máximo Armadilha montada Deixa os trouxas virem Já já eu ligo O que estão fazendo aí, Wellington? Ah, spawn no cu aí do caralho Wellington Baixa o som, hein Alguém consegue abrir o assapão aqui? Você se queimou, Wellington? Achei que queimava ele, mas não queimava não Não Queimava ele, só que aí queimou ele e você morreu É Tô entrando aqui, ó Tô com 20 de vida Tem um dock aí, caralho Caralho, peguei dois nas costas aqui, mano O cara, o cara agrupou um monte de tiro no peito e não matou de primeira O William já cansou já Então, deixa eu ver Goto Tipo Vamos Vamos Meu meu Renato Augusto, espera só um pouquinho Aline, eu sei que você chamou, pode ser agora Aline, diga aí Defensores, evitem que os atacantes desativem suas bombas Colocando arame safado Vai, abre essa porta aqui, essa parede aqui De dois ali De dois Vou amassar, valeu que você gostou daí Caralho, que medo do Wellington, mano Vai, abre tudo essa porra logo aí, já que você fodeu aí os pés Vou descer, Marcelo Tá É você, ué, tá vindo comigo? Nossa, faz muito barulho, mano Quer que eu abra aqui em cima? Não Alguém tá atirando de baixo pra cima, hein? Ó, marquei uma aí, ó, é o Wellington Volta o Wellington, o cara lá na estada Sua posição foi comprometida Calma, C4 Calma, C4 Calma, C4 Calma, C4 Caralho, Vinha Atira aqui, Wemp, ó Ah, não abre Atira Cuidado que tem dois ainda aí Ah, só tem um só, caralho Ó lá, ó o bagulho dele aqui, ó Ai, tá aí, atira, atira, vinha Perdi Ahhhh Ele tá em cima, gente Ahhhh, tá Ele pegou a vantagem, mano Magnete pronto Mano É o Zero ainda, ele tomou tiro Vai não, Marcelo Vai dali, Marcelo Nossa, que medo Eu ia virar pro outro lado, mano Ahhhh Ae, cara Eu falei que essa porra dessa marreta ia sair nem um dia Mais uma marreta Ah, garoto